Deixar saudade. Banda Prisbol! Não pare, não pare, não pare, não pare de dançar. Essa é a nova onda que chegou em Macapá. Vem girando a gatinha a noite inteira no salão. Vem com a mão da atenção, é muito mais animação. Vem com seu par, e venha logo dançar. Esse lance tecnoa, vai até o sol raiar. Não tem dia, não tem hora, o que é de um mesmo é curtir. Vem balançar a noite inteira, eu não vou sair daqui. Não pare, não pare, não pare, não pare de dançar. Essa é a nova onda que chegou em Macapá. Vem girando a gatinha a noite inteira no salão. Vem com a mão da atenção, é muito mais animação. Vem, vem balançar, vem, vem atar. Se liga no swing que agora eu vou cantar. Vem, vem balançar, usando sem parar. Esse alto é que não brega, que chegou pra arrebentar. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare de dançar. Essa é a nova onda que chegou em magapá Vem girando a gatinha a noite inteira no salão Vem com a mão da tensão, é muito mais animação Pegue o seu parque, venha logo dançar Esse lance tecno vai até o sol raiar Não tem dia, não tem hora, o que era o mesmo é curtir Balançar a noite inteira, eu não vou sair daqui Não pare, não pare, não pare, não pare de dançar Essa é a nova onda que chegou em magapá Vem girando a gatinha a noite inteira no salão Vem com a mão da tensão, é muito mais animação Não pare, não pare, não pare, não pare de dançar Essa é a nova onda que chegou em magapá Mais banda trisson pra vocês! Vamos lá! Agora é você que vai cantar pra gente, né? Qual é a música? A doce, irmão. Ah, eu adoro essa música! Pode cantar, é pra mim essa música! Sei que você vai chorar Quando de mim lembrar Tudo que você me fez Você vai cantarro Tudo que você fez